A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara realizou nesta semana a segunda reunião ordinária do ano. Em 2022, o colegiado é formado pelos vereadores Rudes Rodrigues, que é o presidente, Roberta Leitão, a vice-presidente, e os membros Adelar Vargas, Ademar Pussobon, João Ricardo Vargas, Marina Calegaro e Pablo Pacheco. O presidente da comissão, o vereador Rudes Rodrigues, explica como será o trabalho do grupo neste ano. A minha vice-presidenta é a vereadora Roberta Leitão, construindo, dialogando, fazendo que todos consigamos fazer um grande trabalho em defesa das pessoas que necessitam de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidade. E que essa casa tenha sempre um acolhimento para as pessoas que venham, através da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, pedir ajuda a nós. Em conjunto com a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, a comissão promove, no dia 21 de março, uma ação alusiva ao Dia Internacional da Síndrome de Down. O evento acontece às duas horas da tarde, na Praça Saldanha Marinho. E já no dia 2 de abril, a Frente e a comissão realizam uma atividade referente ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. As reuniões da Comissão de Direitos Humanos acontecem todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, no Plenarinho da Câmara de Vereadores.